O rubro negro em campo hoje vai enfrentar o Ituano para tentar manter a liderança da Série B. Em meio a muitas dúvidas, o Vitória finalizou a preparação para a partida desta sexta contra o Ituano. Lucas Arcanjo, Thiago Rodrigues e Giovani Augusto ainda não estão confirmados para a partida. Mas o técnico Léo Condé também conta com alguns retornos importantes, como o de Osvaldo, que é o principal destaque do time na Série B. Osvaldo é um jogador muito importante para a equipe, não é à toa que ele é o líder de assistência na equipe e com a volta dele pode ter certeza que a Nesquipe vai ficar muito mais forte e agora o jogo em casa vai fazer um bom jogo. Presente em todas as nove partidas do Leão na Série B, Marcelo teve um ótimo início de campeonato, mas depois atravessou um período de oscilação. Ainda no início de carreira, com 24 anos, o lateral sabe que tem muito para evoluir. Eu cheguei aqui, já fui tratado muito bem na equipe também, o pessoal me deu muita confiança e eu consigo fazer, estou conseguindo fazer bons jogos graças à equipe também e eu tenho muita coisa a melhorar ainda, tanto a marcação quanto ofensivamente. De acordo com o campeonato a gente vai melhorando e vamos aprimorando para chegar ao máximo. Mesmo com as possíveis baixas, o Leão tem um trunfo para a partida desta sexta. Dono da maior média de público da Série B, o rubro negro conta com a força do barradão para manter a liderança do campeonato. Após nove jogos, o Vitória tem dois pontos de folga para o vice-líder e três de distância para o quinto colocado. Nunca vivenciei isso, a torcida sempre apoiando o nosso time da melhor forma. Independente de a gente ter perdido o jogo em casa, o primeiro jogo em casa, a torcida sempre nos apoiou e vem demonstrando sempre estar ao nosso lado. E com isso fortalece a nossa equipe cada vez mais. Por falar em torcedor e em força da torcida, o Vitória divulgou agora há pouco, chegou ao número de 25 mil sócios, uma marca histórica para o clube. Mas o que todo mundo quer saber, Emílio, o Lucas Arcanjo joga? Tem que jogar, né? A confiança do time está nele. Apesar do que o Batman já está pronto, vai para o banco, vai ser elecionado pela primeira vez, mas é ele que vai jogar, Lucas Arcanjo, o principal jogador, tem confiança. Você repara que Lucas Arcanjo é um garoto, mas ele quando fala, se você só ouvir a voz, parece já um idoso falando, isso é fruto da experiência do futebol dele. Então, Lucas Arcanjo é o goleiro, é o paredão do Vitória, não muda mais nada na equipe, lá na frente com o retorno do Osvaldo aí, o time vai forte, né? Porque tem o Osvaldo, o Trelles e o Zé Hugo. E no meio-campo, claro, a permanência, a consolidação de um jogador que há muito tempo a torcida vem pedindo, vem insistindo, o Léo Condé, não, espere que uma hora ele vai chegar, a hora dele vai chegar e chegou. O Elton Ney entrou muito bem na equipe do Vitória, jogou muito, fez aquele golaço lá fora, é o principal jogador hoje ali no meio-campo, a gente nem está preocupado com o Javô Nangusto, bota o Elton Ney para jogar, tem muito mais velocidade, inclusive, e eu acho que a torcida já agradou a torcida, ela sentiu que vai ser o cara. E lá na frente o ataque, miseravão, né? Osvaldo voltando, fez muita falta no último, hoje não é não? Osvaldo voltando, Trelles e o Zé Hugo, quer dizer, se preparem. O adversário do Vitória é um time que a gente tem que ter cuidado, trocou de técnico, tem um técnico novo, venceu a sua última partida, bateu Londrina por 3x1, quer dizer, começou a se recuperar, está longe ainda, e uma coisa é o que o técnico quer, outra coisa é pegar o líder no estádio do líder, com um estádio super lotado, com um monte de motivação, Vitória vai estrear camisa nova, enfim, uma série de coisas que vão acontecer hoje no Barradão, apesar de o jogo ser um horário, assim, muito pouco acessível para aqueles que dependem do transporte público. Mas, enfim, 21 e 30, a bola rola, Vitória e Ituano. Ou, se a gente preferir, aquele cara que adora ficar ali no papelzinho e tal, Leão e Galo. Leão e Galo, entendeu? Leão e Galo. Pois é, na realidade, há um ano atrás, nós conversávamos do Vitória, nessa mesma época, né, do Vitória praticamente flertando ali com a Série D. Hoje a gente está falando de um Vitória líder do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando futebol interessante, a escalação que Emílio trouxe é uma escalação boa, ele tem o Elton Ney, e se o torcedor lembrar bem, o Elton Ney foi importantíssimo, inclusive no empate, na ressacada, segurou a bola, muito experiente, é um cara que sabe criar, tem rodagem no futebol, a volta de Zé Hugo é muito boa, porque Zé Hugo conseguiu dar um equilíbrio pelas pontas, então o Vitória quando não tem Zé Hugo, e muito principalmente tem dificuldade pela ponta esquerda. Osvaldo voltando, para mim é referência técnica do time, é um cara que tira ali coelhos da cartola, bate falta, e essa jogada de bater falta já está meio que ensaiada, ele coloca a bola no primeiro pau e o próprio Wagner Leonardo acaba desviando, então o Vitória já fez alguns gols assim. Hoje enfrenta o Ituano, que trocou de técnico, agora o treinador do Ituano é Marcinho, o Marcinho é aquele mesmo que jogou no Palmeiras, no Atlético Paranaense, que é engraçado, quando é jogador de futebol é Marcinho, quando vira técnico fica nome composto, fica Márcio Freitas na realidade. Ele era auxiliar no Brasantino. Exato, jogou inclusive no Ituano também, venceu a última partida, é um time que deve melhorar o Ituano, o Ituano ainda não apresentou um bom futebol, tem cinco derrotas, mas é um time que é importante o Vitória ganhar, porque é um time que pode se aproximar do pelotão, dos times que vão se classificar ali para a Série A, pode acontecer, porque o Ituano fez inclusive um campeonato polícia muito interessante, sendo eliminado pelo Palmeiras por 1x0. Então hoje o jogo é difícil, mas o Vitória é favorito. E sobre o ataque também tendo o Trelles, Trelles com mais uma oportunidade, voltou a jogar um futebol melhor do que tinha apresentado no início da temporada, então o Vitória para mim é favorito, deve confirmar um resultado positivo sim hoje no Barradão. Olha, o interessante é o Elitonense que está recuperado do futebol, um bom jogador, se reposicionando no mercado brasileiro, um atleta que tiver sequência e pelo menos jogar metade do que ele já jogou há 10, 12 anos atrás, ele vai ajudar demais o Vitória nessa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o Vitória é muito favorito para o jogo de hoje, o Ituano é uma equipe que está oscilando muito, tem cinco derrotas, venceu três e empatou um. O Vitória com o apoio do seu torcedor, nessa boa fase, liderando com dois pontos para o segundo colocado, eu não vejo nada sobrenatural, não. Eu acho que o Vitória entra em campo com grandes possibilidades, mantendo o que vem jogando o Júnior, só é manter o que está jogando. Ele tem muitas chances de vencer o jogo de hoje. É, com toda certeza, né? A gente tem aí também o fator casa, torcida. Saiu alguma nova média de público em mídia? A última que eu tinha visto eram 10 mil ingressos, né? Que foi logo no início da semana, acredito. Não, confesso que não vi, mas sem dúvida alguma, hoje... Não é o melhor horário, né? Mas assim... Mas é uma sexta-feira, você vê que... O torcedor está empolgado. É, quem não vai trabalhar amanhã, vai de boa. Não, é que tem muitos eventos também na cidade hoje, né? Esse é o problema. Tem muita gente tomando uma aqui, outra ali. Agora, você vê que o jogo, por incrível que pareça, quando você põe metas na sua vida... Vitória, qual é a meta? Manter a liderança. Qual é a meta? Chegar, virar o segundo turno, preferencialmente com o título de campeão virtual, sim, mas campeão do primeiro turno, tá? Só que não para, vai jogar hoje. Hoje termina sábado. Na terça-feira, já tem um tombense lá em Muriare. Muriare. É, quer dizer, é um jogo difícil? É, vai encontrar lá a Flávia e a Tanajura. Então, Vitória precisa, necessita vencer. Não é só jogar. Necessita vencer para continuar na frente, já que vai pegar um time difícil. Esse tombense é um time complicado. Perde ali, ganha aqui, mas é complicado na vida do Vitória. Não só continuar na frente, Caio, mas assim, tem um grupinho ali nesse G4, né? Que está embolado. Exato, no Horizontino, Vila Nova, né? Tem cinco ali atrás do Vitória, coladinho. E o Vitória abriu três pontos para o quinto colocado. Pode aumentar essa vantagem, pode ir a seis. Então, isso é muito importante. Perdeu pontos preciosos, porque o jogo contra o Havaí se desenhou para muito mais um resultado positivo do Vitória do que provavelmente para o empate. Mas o Vitória é um time que tem mostrado resiliência. O jogo contra o CRB, para mim, retrata muito bem isso. Foi um time ali que conseguiu jogar, teve dificuldade. O CRB, em muitos momentos, foi perigoso ali com os jogadores, com o Selmo Ramon. Mas o Vitória foi até o final. E outra coisa, o torcedor do Vitória está de parabéns. Preciso parabenizar, não só pela marca histórica dos sócios, mas o Vitória é a 14ª média do Brasil. Então, a gente está falando de 20 clubes da Série A e o Vitória tem um torcedor que está indo, que está acreditando, que pegou aquele momento negativo e abraçou o time. E grande parte do acesso se deve também ao torcedor rubro-negro. Hoje vai ao estádio, hoje está ali, vibrando com o time. E também parabenizar o Léo Condé. Não estou dizendo se vai subir ou não vai subir, ou se está muito cedo, estão poucas rodadas. Mas o trabalho de Léo Condé é um ótimo trabalho. E também de Ítalo Rodrigues. Porque a gente sempre cobra aqui o quê? Ah, mas o diretor de futebol, por exemplo, Edgar Montemor, o que fez? Não foi muito bem. Ítalo Rodrigues, quando chegou, foi e contratou jogadores. Esses jogadores estão dando resultado. Então, tem que falar também no momento que o cara contrata e contrata bem. E por isso o Vitória se encaixou e é líder da competição. E líder também na torcida. Você foi o 14º, mas é melhor dizer, na Série B, quem comanda é o Vitória. É a melhor torcida da Série B. Eu acho emblemático também você ter um time que não está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e ter times ali grandes. E o Vitória também, que é um time gigante, está passando essas equipes. Porque na Série B você pode muito bem ter médias inferiores, é natural. Mas o Vitória não está. Então o Vitória está entre os times ali, os 20 principais do país. Mesmo assim, está tendo torcedor no seu estádio. Tem que ter um alerta também. Aí viu, Léo Condé, você que comanda a equipe. Porque tem coisas que não podem acontecer. Ah, deu tudo certo. Mas contra o Havaí, por exemplo, o Vitória teve o primeiro tempo para matar o jogo. Onde já meter dois, três, quatro. Aí aquela coisa, não, o jogo está na nossa mão, o segundo tempo, o segundo tempo o time cansou. O Havaí foi para cima, meteu, empatou e poderia até ter melhorado. Claro que teve consequências. Toda ação tem consequência. A ação foi o goleiro do Vitória se machucar, o Lucas Arcanjo. Entrou o Doutor, que entrou completamente fora de ritmo. Completamente. O Doutor da Série C, opa, era um. O Doutor que entrou na Série B ontem, no jogo contra o Havaí, foi completamente diferente. Mas completamente diferente. E isso, às vezes, complica um time. Porque a própria defesa, você sabe disso, cara, quando o goleiro está muito bem, a defesa tem mais confiança. Quando ele não está muito bem, ela perde a confiança. Aquela bola que viajou toda aquela área esquerda, até chegar na área e tomar aquele gol, foi uma coisa complicada. Mas o técnico viu também, disse que vai corrigir, tem que corrigir. Porque o time líder tem dificuldades como todos. Mas não pode, como nós falamos na gíria popular, dar mole. Porque em Série B é todo mundo igual. Mas se você vacilar, toma pau. E outra coisa também, o que você falou é importante, até para destacar uma coisa para o torcedor. Em muitos momentos, a gente fala do sistema defensivo e destaca um jogador só. O sistema defensivo, ele é composto de vários outros jogadores. Então, assim, ah, Lucas Arcanjo tinha um momento ali de estabilidade, não estava bem, não estava falhando. Tá. Mas quando ele teve uma zaga ali que se encaixou, o Camutanga e o Wagner Leonardo, que se conhecem da época do Náutico, que estão indo bem no Campeonato Brasileiro da Série B, o futebol de Lucas Arcanjo, as defesas, a saída, a confiança. Isso aumentou, principalmente com a proteção de Rodrigo Andrade, que faz uma boa temporada, acho que é o jogador mais regulado do Vitória desde o início. E agora com o Marco Antônio de volante, né? Marco Antônio de volante, se você me perguntar, Caio, você prefere o Marco Antônio zagueiro na Série C ou de volante? Eu acho que ele tem qualidade para ser volante, porque tem uma saída muito boa. Nils está vendo aí, você está vendo os gols do Vitória, é uma coisa interessante. O Vitória, hoje, ele é zímio nas cobranças de falta. Verdade. Aí você vai dizer, então, mas os adversários já manjaram, manjaram nada. Eu lembro, Nils está aqui, Juliana, que é novinha, pouco tempo aqui, quase 18 anos. Mas sabe que o Bahia tinha uma jogada fundamental, que ninguém, todo mundo, aí manjaram, todo jogo o Bahia fazia gol. Você lembra? Zanata e Cláudio Adão. Zanata e Cláudio Adão. Ah, era do meu tempo. Não. Entendeu? Você enfocou nomes aí que o torcedor do Bahia vai ficar com o coração apertado. E com certeza. Zanata e Cláudio Adão. Zanata e Cláudio Adão. Jogava muito Cláudio Adão. Belíssimo. Cabeceava demais. Esse Emílio, ele me resgata cada coisa e cada comparação que ele faz. Com o seu crachá, está quase ficando em maior idade. Tem uma época também que Lima Sérgio Ipano, todo jogo, fazia o golzinho de falta. Mas ali era diferente. Ali era habilidade individual. Na pancada, né? Era habilidade individual do atleta. Ali era diferente. E os gols que o Bahia fazia ali eram trabalhados com o técnico.